O Piqueires não reuniu condições de jogo. No cruzamento, na área, de cabeça, a bola ajeitada, tentou abatido o Gabriel Menino, não conseguiu, o Vanderland arriscou a bola. Torcedor do Galo se inflama. ...do VAR. Esse é o Dudu. Zero para o Atlético, zero para o Palmeiras. ...aqui a pouco a Bonucci vai atualizar pra gente a expectativa de público pra esse duelo entre o Atlético... ...Rogério, mas a expectativa realmente é de mais de 50 mil pessoas essa noite aqui hoje no Mineirão. Gabriel Menino pro Dudu. De cabeça, manda na frente. Jogou o Vanderland, acreditou... ...a iniciativa nos primeiros minutos, o Galo agora tenta chegar. Dudu. Tá marcado, tá pressionado. Mas o Palmeiras chega de novo, agora com o Dudu. Tentou um chapéu. Falta pro Palmeiras, amarelo pro Nadeiras. ...Ricardinho, olha só como foi esperto o Dudu. Agora, Rony, Rony contra Mariano. ...gramado gradativamente. A situação no momento não é nada boa. Vou falar em pressão, olha a pressão que o Atlético... ...falta, falta do Mariano. ...Ricardinho, e reinava naquele pedaço do campo, meio campo. Agora, falta pro Palmeiras. Mas foi uma batalha perdida, o Palmeiras tá com ela de novo. Lá vai o Dudu, passou pelo Pavon, tenta passar também pelo Mariano. São Rei, campeonato especial, as equipes grandes, todas. Entrega mais atrás, com o Dudu. Tentou bater dali. Chega pra... ...no contrapé do Paulinho, que não conseguiu o domínio. Chegou bem agora o Palmeiras, com o Arthur. Levantou na área, o toque de cabeça pro gol. Fala no meio campo, começou a jogada. Deixa tudo igual, aos sete minutos. O Palmeiras igual... ...o gol, Ricardinho. Aí a justificativa é simples. A cada dois, três dias aí, pelo menos. ... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas por Query